Estou de volta para te falar sobre as ocorrências policiais na cidade. Quatro homens e uma mulher foram presos na madrugada da última quinta por tráfico de drogas no Alto de Olaria. Segundo a polícia, dois deles vieram do Rio para distribuir drogas na cidade. Os policiais encontraram 760 trouxinhos de maconha na mochila de uma criança que acompanhava o grupo. Todos os envolvidos foram levados para a delegacia e, segundo a PM, foram autuados por tráfico de drogas. As cinco pessoas ficaram presas até serem transferidas para um presídio na capital. Também no Alto de Olaria, um homem de 42 anos foi preso por agentes do serviço reservado após denúncias. Com ele, foi encontrado 1.027 papelotes de cocaína. A carga de drogas foi avaliada em mais de 12 mil reais. Além dos papelotes, os policiais também apreenderam 365 reais, um celular e um carro. O homem foi levado para a delegacia e autuado por tráfico de drogas, permanecendo preso até ser transferido para um presídio no Rio. E um adolescente de 16 anos entrou em luta corporal com policiais na noite da última quarta na Praça Getúlio Vargas, por volta das 8 da noite. Segundo a PM, o rapaz teve que ser imobilizado pelos agentes. Com ele foram apreendidos sacolés de maconha, um isqueiro e 20 reais. O menor de idade foi levado à delegacia. Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!